Dando continuidade aos vídeos aí com clientes e amigos do Garnelto Peças A gente vai começar a desmontar aqui, né? Já tiramos o spoiler, o banco traseiro Então agora a gente vai tirar esse acabamento preto Que fica aqui por baixo Mas como tá escuro, a gente vai ter o auxílio aqui Desse refletor Ele é bem forte, acompanha pra vocês verem, ó Sem o refletor Aproxime mais Tá muito escuro, não dá pra ver lá dentro Mas com o refletor, já ajuda bem Não tem o perigo de estragar, de quebrar nada Então, vamos lá Todos os parafusos aqui originais são chave Philips Aqui a gente começou a tirar uns aqui, ó Tava até mais solto Aqui, ó, já achei mais outro aqui no canto, ó Visualizam mais de perto Vamos tentar achar ali juntos Tentam ver aí onde que tá a ponta da chave Tá mais abaixo, ó E a gente vai tá retirando também Dá uma certa dificuldade, porque se tivesse de dia Tava mais fácil a visualização e a gente trabalharia com as duas mãos Mas aqui estou trabalhando com uma Segurando o refletor E a outra aqui desparafusando Que atrapalha um pouco Mas vamos mostrar aí passo a passo desmontando Ao mesmo tempo aí Começando a fazer a inspeção Do produto E vocês vão observando E vocês vão observando Porque aí a partir disso Vocês próprios Vão começar a fazer também Tá Ele é ao redor São parafusos Philips E os dois aqui de baixo São fenda Então eles estão Ainda se mantendo originais Aqui tem mais um São vários parafusos na verdade São em torno aí de Seis, oito Na faixa de uns dez parafusos Tem uma certa dificuldade Mas a gente já está Conseguindo A gente está fazendo isso Porque alguns clientes pediram Que a gente mostrasse O passo a passo Então A gente vai estar fazendo aí O possível Para estar registrando Até de noite Que é uma coisa aí Difícil de estar Se fazendo Mas a gente vai estar mostrando Em outras oportunidades Nós vamos estar fazendo De manhã Na parte da manhã Para Poder estar facilitando Também Tanto Na retirada Como também Na Na gravação Aí o que acontece A gente já Soltou três parafusos Ali Vamos estar soltando Os dois aqui de baixo E retirando Mas para não demorar Muito o vídeo A gente vai estar paralisando Esse aqui dentro dos 40 segundos Quer dizer Três minutos E quarenta segundos Tchau